Tem um minuto pra você daquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo, no Minuto JR. Você fica, Sabelo. O Serviço Nacional de Saúde britânico vive uma forte crise que deve durar pelo menos até abril, segundo o presidente da confederação, que representa os serviços de saúde da Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte. Já o presidente do Colégio de Médicos Urgentistas diz que os atrasos e falhas do sistema estão a causar cerca de 500 mortes por semana, devido a novos casos de Covid e também a pandemia de gripe. O governo chinês condenou hoje a imposição de testes anti-Covid por parte de vários países a viajantes chineses, aletando que poderá tomar contramedidas em represália. A China mantém suas fronteiras praticamente fechadas para estrangeiros desde 2020 e não emite vícios de turistas há quase três anos, impondo uma quarentena obrigatória na chegada. O país enfrenta um aumento acentuado no número de casos de Covid-19. Com flores e orações russos em todo o país, prestaram hoje homenagem às dezenas de soldados mortos e um ataque no leste da Ucrânia que chocou o país e provocou uma onda de críticas ao exército. Este é um evento em comum na Rússia, onde as autoridades costumam manter o silêncio sobre as baixas militares na Ucrânia. Kiev afirmou que o número de mortos russos é acima de 200.